Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube, eu sou o Dr. Paulo Valzac, dou boas-vindas, é claro, e aloha, bem-vindo à família Ho'oponopono. Você sabe que aqui no nosso canal nós abordamos vários assuntos, falamos sobre o Ho'oponopono, muitas vezes temos testes a respeito do tema e de vários outros temas, e também nós falamos muitas vezes sobre cineterapia, ou seja, eu usar o recurso dos filmes, das séries, como uma terapia para mim, para mim poder vislumbrar algumas coisas da minha vida, consertar, melhorar e assim por diante. E toda semana eu passo para deixar algumas dicas. E, claro, em semanas anteriores eu deixei a minissérie Respire, que é sensacional, Uma Nova Mulher, também deixei Annie, deixei um filme interessante, A Partida, que para mim é sensacional, fala sobre fechamento de ciclos, e hoje eu venho deixar alguns filmes antigos, inclusive, né? Um deles é esse daqui, ó, Lendas da Paixão. Lendas da Paixão é com Will Smith, que é um ator conhecido, Matt Damon, Charles Teron, e é um filme espetacular, é um filme sobre um jogador de golfe, e ao jogar golfe ele precisa de uma pessoa para acompanhar ele. E aí ele chama Will Smith. E Will Smith vai lá e começa a passar uma sabedoria para ele durante o jogo, durante todo o percurso do campeonato. Por quê? Porque ele está cheio de travas, bloqueios, ele tinha acabado de vir da guerra, muitos medos, insegurança, o passado, etc. Então é um filme sensacional, é sensacional. O filme está nos detalhes, como eu sempre digo, é o detalhe que faz a diferença. O outro chama-se Sete Dias em Utopia, é esse filme aqui. Eu não sei onde você pode encontrar ele, não sei se muitas vezes está na Netflix, Star Plus, Prime Video, Globoplay, eu não sei onde está, mas eu sei que esses vídeos são extremamente bem indicados. E o Sete Dias em Utopia também é um filme incrível, mas é um filme também de golfe, por incrível que pareça, é de jogo. Mas não é o jogo em si que chama a atenção, e sim o conteúdo que ele promove. É fantástico também, é um jogador de golfe que teve um problema emocional durante uma partida. A pessoa que acompanhava dele era o pai dele, o pai dele sempre foi aquela pessoa que incentivou ele, mas foi tanto rígido. E durante o percurso do filme você se maravilha com tantas coisas interessantes que acontecem. Então vale a pena. O terceiro vídeo é esse daqui, Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo todo mundo conhece, mas é um filme que vale a pena reprisar. Basicamente é a nossa vida, é o que nós fazemos costumeiramente. Lá no filme é o dia da marmota, a marmota vai fazer uma previsão do tempo, e o ator fica preso num período de tempo, e lá ele começa a perceber que ele sempre faz a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. E ele tenta mudar alguma coisa, tenta levar vantagem em alguma coisa, e aí segue o filme, né? No meu ponto de vista é um dos melhores filmes, é extraordinário. Depois tem um filme, esse daqui ó, uma história real ou uma história verdadeira. É um filme difícil de encontrar, não é fácil de encontrar, eu já falo pra você. Mas é um filme tão profundo, e é real esse filme. Ele aconteceu mesmo. É a história de um americano, que ele morava numa cidade do interior dos Estados Unidos, e ele tinha que visitar um irmão que sofreu infarto. E esse irmão, há muitos anos ele não via, tinham até brigado, discutido. E ele não tem como ir de ônibus, então ele fala assim, eu vou pegar o meu trator, um trator que ele tinha na casa dele, e ele vai pro trator, a viagem é de trator. E aí ele encontra, durante o caminho, um monte de pessoas, personagens, que vão deixando algumas lições. É maravilhoso. É do David Lynch, só que o David Lynch, eu acredito que esse filme é impecável, né? Nesse drama com sabedoria. É um filme, assim, diferentão. É incrível. Eu achei incrível, eu adoro esse filme, sempre que eu posso, eu assisto ele novamente. Tem um outro filme que é mais contemporâneo, esse você encontra, chama Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo é uma história sobre um pouco de racismo, um pouco sobre o poder da mulher e como elas fazem toda a diferença naquele tempo. E nos tempos atuais também. Mas é, assim, uma jornada maravilhosa. Eu gosto muito de filmes desse tipo, porque aqui, no caso, é uma pessoa que gosta de matemática, né? Ela é formada em matemática, ela vai lá na NASA e ajuda a resolver várias equações, né? Gosto porque é um filme que mostra não só o poder da mulher, né? Mas também a dedicação. Eu tenho o filme da Mary Curie, quem não assistiu, vale a pena assistir. Também é uma das maiores cientistas que já tivemos na história. É assim, coisa assim que muitas vezes as pessoas desconhecem. E é fantástico pra você assistir no final de semana. Tem também um filme divertido, que é esse daqui, ó. Os Intocáveis. Os Intocáveis é história de um homem rico, né? Ele é paraplégico. Então ele busca alguém pra cuidar dele nos dias, né? Ele precisa de um cuidador. E aí contrata esse cuidador. O cuidador é totalmente diferente, né? Ele tem uma perspectiva da vida diferente. Ele não é um conformista, muito pelo contrário, é um desbravador. É fantástico, você ri muito, tem algumas cenas assim extraordinárias, vale a pena. Agora, pra fechar aqui a indicação, eu vou falar de uma série que estava lá no meu canal e fazia muito tempo que estava lá e eu nunca tinha percebido. Sinceramente, nunca tinha percebido. E, de repente, eu coloquei o primeiro episódio e falei, deixa eu assistir essa série pra ver do que se trata. Porque se tratava de jogo. Eu não gosto de jogo, assim. Não gosto de filmes de jogo. Já assisti muito filme, né? Você acaba enjoando, não aguenta mais. É sempre o mesmo roteiro, né? Vai lá, tem que treinar aquela equipe ruinzinha. E, de repente, pega e tem sucesso. E vira tudo maravilhoso. Até é muito Hollywood, né? Nós já sabemos como funciona. E aí, eu peguei essa série. Fui assistir. São duas temporadas que tem. A terceira, talvez, esse ano, o próximo, vai sair. E eu cheguei na série. Dei uma olhada na série. Primeiro episódio. Piloto. Fui lá. Achei diferente. Diferente. Talvez a mesma proposta. Ah, deve ser a mesma proposta. Como eu não tinha muito filme, eu estava garimpando. Eu falei, vou continuar. E aí, continuei assistindo ele. Assisti assim, olha. É, tão rápido. Mas, tão rapidamente. Primeiro, que o filme, ele é regado. É de uma aventura, né? Porque é justamente de uma pessoa que sai dos Estados Unidos. Um treinador que sai dos Estados Unidos. Ele não é bem um treinador, assim, de ponta, né? Ele é das bases mais pequenas. De clubes bem pequenininhos, assim. De coisas bem caseiras mesmo, né? Então, ele sai e vai treinar um clube de ponta lá na Inglaterra, no Reino Unido. E aí, é impressionante as coisas que acontecem, né? Porque ele não sabe nem o que é um pênalti. É um jogo de futebol, né? Ele não sabe nem o que é um pênalti. Então, ele vai, vai ele e vai um amigo dele, que é um treinador real, né? E os dois vão fazer esse treinamento pra esse time. E aí, começa a história, né? E a história, além de ter essa jornada de aventura, eu tenho uma jornada de comédia. É hilário. Eu, eu adoro comédia. Então, eu ri mais do que qualquer outra coisa. Mas o interessante é que no mesmo minuto que você está rindo de uma coisa, passa assim um minuto, entra numa outra cena, você fica extremamente emocionado. A ponto até de chorar. É impressionante. Como o diretor, né? O roteirista, ele equilibrou tão bem as situações. Então, você tem um momento, assim, extremamente hilário, de repente, dá um freio, entra numa situação dramática, que te emociona, assim, de uma forma, assim, incrível. Incrível. E aí, você vai vendo o dia a dia dos jogadores. Mas não é aquela coisa amassante, né? A relação do técnico, os jogadores, a dona do clube, os personagens. É tudo um momento bem construído. E aí, eu assisti a primeira temporada. E aí, depois, eu fui pra segunda temporada, que não perdeu a qualidade. E eu tô ansioso pra ver a terceira, né? Muito, muito bom. Eu não imaginava que fosse tão bom. Tem um outro feriado, e está na minha pauta pra assistir. Eu assisti o primeiro episódio, chama O Urso. É a história de um chefe, também, de cozinha. Morre o irmão dele, e ele tem que tomar conta desse restaurante. Só que ele é um chefe renomado. Ele é um chefe, assim, lá, de cinco estrelas, né? E, de repente, o restaurante do irmão é um restaurante, assim, de bairro, né? É diferente. Então, ele vai ter que tomar conta desse restaurante. Eu, no primeiro episódio, e no segundo, eu não gostei. Mas é muito aclamado pelas pessoas. Todo mundo adora O Urso. Se você tiver aí, quiser arriscar e assistir. Eu achei que era muito acelerado. Filme extremamente acelerado, né? Eu não gosto muito de filmes muito acelerados. Então, talvez seja isso que me incomoda um pouco. Mas eu vou dar uma chance e vou terminar a série completa, né? Agora, segue a dica pra você. Dá uma olhadinha no Urso, se você gostou, ou aqui, deixa suas considerações. A maioria das pessoas, eu diria de cada dez pessoas, nove, amaram. Achou, assim, extraordinário. Talvez o roteiro seja muito bom e ele desperte depois do segundo episódio. Coisa que eu ainda não vi. Então, nada mais justo do que fazer a trilha do começo ao fim. Então, segue as dicas pra você aí. Eu espero que essas dicas ajudem você aí na sua escolha. Vai buscar, vai fazer a garimpagem, né? Aí do melhor filme, pro seu final de semana. Então, agradeço a tua presença aqui no canal. E, claro, convido você pra participar lá do nosso WhatsApp. Lá nós temos todos, segunda, quarta e sexta, né? Durante a semana. Nós temos mensagens específicas, um podcast de cinco minutos apenas, que vai trazer pra você, assim, fórmulas geniais, ideias criativas, motivação, estrutura de pensamento, clareza. E você pode praticar isso no seu dia a dia, melhorando a tua vida em todos os aspectos. Porque a gente fala sobre relacionamento, que é o nosso tripé. Relacionamento, prosperidade financeira e falando sobre família. Então, vem participar. Um forte abraço e encontro você no próximo vídeo. Então, aloha! Um forte abraço e encontro você no próximo vídeo. Um forte abraço e encontro você no próximo vídeo. Um forte abraço e encontro você no próximo vídeo. Um forte abraço e encontro você no próximo vídeo. E aí 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 E aí